Olá pessoal, mais uma vez aí canal Braslux. Bom pessoal, hoje eu trago para vocês uma moeda de um real, a famosa moeda comemorativa ano 2015, 50 anos do Banco Central do Brasil. Ela é de aço inoxidável núcleo e aço revestido de bronze e o anel. Tiragem dela 50 milhões de cópias. Bom, essa moeda é rara? Bom, essa moeda pessoal não é rara, é uma moeda um pouco difícil de conseguir no comércio, mas acho que a maioria das pessoas já tem essa moeda na coleção. E ela tem o seu valor, valor de catálogo. Pessoal, lembrando que o canal Braslux está atualizando aí moedas e cédulas para o ano 2018. Então, quem não se inscreveu no canal, já se inscreva no canal, já clica no sininho para que os vídeos que saírem daqui do canal vão diretamente para vocês aí, que a gente vai mostrar para vocês as moedas mais difíceis, mais raras, de cunhagem baixa, reverso invertido, reverso horizontal, erro de cunhagem, batida dupla, né, a famosa cabecinha, moeda mula, né, moeda de 50 centavos que não tem um zero. Então, é, vocês se inscrevam, né, já clica no sininho para vocês não perder esses, esses vídeos, né. E o canal já tem mais de 800 vídeos aí, falando de moedas e cédulas, então faça essa viagem no canal. Quem não é inscrito, já se inscreve, quem é inscrito, faça essa viagem também. Pessoal, já vou mostrar para vocês, o valor dessa moeda aqui, não é uma moeda tão rara, mas é uma moeda que tem o seu valor de catálogo. Lembrando, pessoal, que catálogo é referência de valor. Comemorativa 50 anos do aniversário do Banco Central do Brasil, né. É, aço inoxidável, núcleo e aço revestido de bronze e anel, 7 gramas, 27 milímetros de diâmetro. É, R$1,00 2015, R$10,00 em BC, soberba R$20,00, R$30,00 flor de cunho. Este é o valor de R$30,00, é o valor de flor de cunho, né. Essa é igual a minha aqui, ela já vai no Coin Holder, para conservar ela bonita assim, ó. Olha que moeda bonita. Tem que ter na coleção, né. Quem está aí iniciando essa coleção, já sai na captura dessa moeda, quem não tiver ela, né. E a tiragem foi baixa, de R$50,00, ok, pessoal. Então, está aí a moeda de R$1,00, flor de cunho, 50 anos do Banco Central do Brasil. Pessoal, muito obrigado pela visita e até os próximos vídeos. Valeu!